Opa, Caliás! Opa! Opa, Caliás! Opa, Caliás! Beleza está aqui em qualquer lugar Belo é o céu de Aracaju Tudo é tão verde na capital Verde nofubu, urubu Em cada capital é bem natural O pé de toqueiro se não toqueirás Nada tão salvado no litoral Assim como as águas do rio do sal Desistere-lão, sangue do vetor São cristão do lixo ou bebe água Águas pra beber, águas pra lavar Águas claras, luvas de carboa O arco-céreo, puro oxigênio Totalmente limpo e sujo no ar Vem que for vida, que esquina a vida Viver é viver, ser feliz Chama uma planta, cama com o chão Maravilhas virão a tensão Atenção nos dares, atenção nos mares Do mineira jorrando a guiar, cuida Mas que seja de pé é esse Brasil Cheio de riquezas tão naturais Mas que seja de pé é esse país Cheio de riquezas tão naturais Mais a mais as campas, legal 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 Beleza existe aqui, em qualquer lugar Belo é o céu de Aratas Tudo é tão verde na capital Morro do Rio É cada quintal, é bem natural Com pé de cordeiro, se não poderás Nada é tão saudável no litoral Assim como as águas do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, o Santo do Rio São Cristão, o Rio de Janeiro Águas pra beber, águas pra beber Águas pra beber, águas pra beber Águas com as ruas de água O ar que serve por oxigênio Totalmente negro de sujo no ar Feito e clorofila que estima a vida Viver é viver, ser o bom Chamba ou a banca, a cama do lixão Maravilhas virão a tensão Atenção nos dares, atenção nos mares Do mineira jorrando a guiar, cuida As linhas de ver esse Brasil Cheio de riquezas tão naturais As linhas de ver esse país Cheio de riquezas tão naturais Mais a mais das pampas, mais a mais das pampas legal Mais a mais das pampas legal Mais a mais das pampas legal Viva Aracaju! Viva Aracaju, tá bom? Viva Aracaju! Viva Aracaju! Viva Aracaju! Essas músicas maravilhosas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aracaxu, Zé Jimi, Brasil Eu como meu chão de riquezas rios Aracaxu, Zé Jimi, Brasil Eu como meu chão de riquezas rios Para tubarão, de barulho Praça da Bandeira, faixa de cupim Meu moço de Antônio, meu sete mil barcas Meu lindas, que isso é Só pône, e aí, e aí Só pône, e aí, e aí Só pône, e aí, e aí É isso aí, Aracaxu Só percussão Só percussão Do mundo vai ter palma Palma aí, cachorro! Cadê a palma? Cadê a alegria? Alegria, todo mundo! Palma aí, cachorro! Os papagaios, garadas e cachos, terra de Sérichia Os papagaios, garadas e cachos, terra de Sérichia Os Sérichiaia, Os Sérichiaia, Os Sérichiaia Os Sérichiaia, Os Sérichiaia Os Sérichia Ramos, agora é você, Os Sérichia Ramos Estamos subindo, chegando pra ela Os Sérichia Ramos, agora é você, Os Sérichia Ramos Os Sérichia Ramos, agora é você, Os Sérichia Ramos Valeu, valeu, obrigado, obrigado Obrigado, valeu, boa noite